Olá, o JMJ desta semana já está no ar e você fica ligado em todas as informações do que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E é claro, saber por onde os símbolos da jornada estão passando. Devido às transmissões da festa do Sírio de Nazaré na próxima final de semana, não teremos nosso programa. Por isso, vamos divulgar hoje a localização dos símbolos até o dia 22 de outubro. Então, fique ligado no mapa. Neste final de semana, a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora passam em duas dioceses. No sábado, na Diocese de Taituba e no domingo, dia 7, eles chegam à Prelasia do Xingu, no município de Altamira. No dia 9, é a Verda Diocese de Marabá festejar com sua juventude os símbolos. No dia 11, a expectativa é da Diocese de Conceição do Araguaia fazer a festa com todo o povo de Deus. No dia 14, a Prelasia de Cametá acolhe e celebra os símbolos da JMJ. No dia 16, eles chegam ao estado do Amapá. É a Diocese de Macapá que agita sua juventude com alegria e muita fé. No dia 18, eles retornam ao estado do Pará, chegando à capital, na Arquidiocese de Belém, com a juventude embalada pela festa do Sírio de Nazaré e o Botifé Belém. Já no dia 21, é a Verda Diocese de Abaita e Tuba comemorá-los até o dia 22, quando continua sua peregrinação pelo Brasil, ainda no Regional Norte 2. E quem está em nossos estúdios é o Padre Rangel, ele que é coordenador arquidiocesano do Centro Juventude e o coordenador do JMJ do Regional Norte 2. Primeiramente, queria falar com o Padre Rangel sobre o Regional, os símbolos da Jornada Mundial já estão em nossa região, né Padre? Com certeza. Isso já é a concretização de um trabalho que a gente já está tendo. Desde o ano passado, o Regional já se reúne. Fui lá, fui para as diversas reuniões do Nacional como representante desse Regional. E hoje nós estamos vendo, se concretizando o nosso trabalho. Com a chegada dos sinais da cruz e do ícone de Nossa Senhora aqui. Já chegou em Óbidos, uma grande festa, já na Diocese, passamos por Santarém. E agora a gente vai passar pelas outras Dioceses até chegar aqui, então em Belém, onde será a nossa organização. Da comissão, da festa, tudo no dia 18 ao dia 20. E a gente acompanha na imprensa regional, na imprensa nacional, que uma curiosidade, né? Os símbolos já percorreram de barco, que é diferente de outras regiões do nosso país. Com certeza. Essa é a grande diferença. A gente, quando a gente estava lá no Nacional, conversando com os outros referenciais, eles diziam que as nossas imagens e os nossos filmes seriam diferenciadas. Porque quando se fala em missão lá para o sudeste, lá para o sul, todos os missionários querem trabalhar na Amazônia. Então, os sinais passando aqui pela Amazônia, a gente vai ter esses grandes momentos, ter essas grandes fotos, essas grandes imagens, né? Vendo a cruz passeando com barcos, caminhões, que já foi, já soube que em óbito, caminhão, ela passeou por toda a cidade por caminhão. Então, é o momento em que a gente vai ver, o Brasil vai ver, então, a Amazônia. Seja no Amazonas, seja no Pará, seja no Acre, como já passou em Rondônia. Em todos os estados da nossa grande região, né, padre? Com certeza. E agora, padre, falando como coordenador arquidiocesano do setor juventude. Vão passar por outras dioceses, outras prelazias, até chegar em nossa capital, Belém, dia 18. Dia 18, 19 e 20, como é essa programação? O que vai acontecer? O que os jovens vão receber, de que forma vão receber esses símbolos da jornada? Muito bem. A gente pensa assim, três dias, né? 18, 19 e 20. Mas quando foi montada uma comissão, logo no final do ano passado também, para organizarmos a nível de arquidiocese, esse chamado Bot Fé, que é um evento de divulgação para a Jornada Mundial da Juventude, onde esses sinais irão passar. A primeira coisa que nós dissemos, nós concordamos na comissão, é que em nenhum minuto a cruz iria ficar sozinha e em nenhum minuto iríamos ficar sem fazer festa para a cruz. Seja louvando, seja adorando, seja ela transitando em nossa cidade, em nenhum momento ela iria ficar. Então, a gente procurou fazer desses três dias um momento bem intenso. Tanto que vai uma comissão já comigo, até Macapá, e voltando, já no dia 18, na madrugada do dia 18, já teremos uma movimentação por alguns grupos de músicas no aeroporto, esperando a gente, já na madrugada. Vamos esperar o momento, claro, de uma ação solene com as autoridades civis, as autoridades eclesiais, oito horas da manhã do dia 18. Podemos dizer que é o momento oficial da chegada da cruz. Com certeza, o momento oficial. Já no aeroporto, oito horas da manhã. E daí, ela sai em carreata e vai passar em todas as regiões episcopais daqui da arquidiocese. Alguns momentos fortes podemos destacar no dia 18 e nos outros dias, dia 19, e com fechamento no dia 20. Procuramos levar a cruz, no caso, a cruz e o ícone e os sinais da JMJ, em todos os lugares e para todos, para que todos pudessem ter uma oportunidade de estar juntamente com a cruz. No dia 18, um momento forte, é a missa de acolhida, que será feita na Paróquia de São João Batista, no Céu das Graças, em Corací. Em Corací. Então, lá com a presença do arcebispo, a presença de diversos padres, a presença do povo mesmo da região episcopal todinha e também todo o povo de Belém está sendo convidado para estar lá nesse primeiro momento. E quem não puder, lembrando, quem não puder estar em Corací, dia 18, às 10 horas, a TV Nazaré vai estar transmitindo esse momento para toda a rede. Muito bem. De lá, nós iremos para as ilhas. Um momento, então, com os ribeirinhos. Nós procuramos fazer esse momento também com eles. Com a presença do Dom Teodoro, vai estar lá conosco. Ele que faz um bonito trabalho nas ilhas. Então, ele vai estar lá conosco. Será já um segundo momento importante na passagem dessa vez. E diferenciado, né, padre? Com certeza. Onde, só aqui na parte do Amazonas, só aqui na parte mesmo do Regional Norte 2, Norte 1 também, que nós temos esse momento, então, com os ribeirinhos. Depois, nós temos uma visita ao presídio. Nós sabemos que a maioria da população carcerária hoje é de juventude. Se formos pesquisar, 70% ou 80% dos que estão lá hoje são jovens. São jovens. De 18 a 25 anos. Então, eles vão ter esse momento também na parte dos encarcerados. No dia 19... Terminamos no final do dia 18 ainda com um grande louvor, que vai das 10 horas da noite do dia 18 até 5 da manhã na Paróquia São Vicente de Paulo, no Pará. No dia 19 também alguns momentos fortes. E no dia 20, fechando essa visita dos símbolos aqui em Belém. O dia 20 é o grande momento, que a gente vai fazer uma bonita celebração, já na Catedral, pela manhã, por volta de meio-dia. Depois, teremos já o primeiro show, porque o show do Botifé vai ser dividido em duas partes. Um primeiro momento na frente da Catedral, depois da missa, por volta das 13 horas da tarde, com a banda Dôminos. E no segundo momento, com a Adoração em Vida, depois da celebração, depois que chegar a Romaria da Juventude. Já na Praça Santuário, né? Já na Praça Santuário. Celebrando com toda a festa do Sírio ali, aquele momento todo. E da Catedral até essa chegada na Praça Santuário, onde vai ter a missa às 19 horas, né? Vão de carro? Vão caminhando? Como é que vai ser? As pessoas podem acompanhar esse trajeto? Podem acompanhar, mas caminhando. Vai ser uma caminhada da Catedral de Belém até a Basílica de Nazaré? Com certeza. Nós teremos dois trio elétricos. Em um deles, teremos uma banda animando até o momento em que nós chegarmos na Praça do Canto. Teremos três paradas, onde o nosso arcebispo vai falar, uma das paradas será dele. Depois, o padre responsável pela Romaria da Juventude, lá da Basílica. Então, teremos alguns momentos. E é nesse momento, em especial da Romaria da Juventude, é que as dioceses terão a sua participação no Botifé. Todas as 74 paróquias da nossa Arquidiocese, que acompanham a nossa Arquidiocese, cada uma terá 20 jovens que já foram pré-selecionados pelas suas paróquias para carregar a cruz, então, nesse momento. Termina na Praça do Tuário, às 19h, com a celebração, também transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Logo após, teremos um intervalo, porque ainda estamos no horário político. E, após as 21h, começa o grande show do Botifé, culminando essa festa aqui em Belém, na Arquidiocese de Belém. Eu agradeço a presença, padre, em nossos estúdios. Estaremos continuando a divulgar todas as atividades do Botifé. E termino esse momento lhe parabenizando. Sei que é seu aniversário esse final de semana. Deus lhe abençoe, lhe proteja nesse trabalho com a juventude e nossa diocese em todo o Regional Norte do hoje. Muito obrigado. Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e divulgue o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever nosso programa e todas as matérias, acesse o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br Lembro você que, mais uma vez, que semana que vem não teremos nosso programa devido às transmissões do Seio de Nazaré, a maior festa religiosa do mundo. Então, fique ligado na TV Nazaré e acompanhe essa grande festividade. Galera, Nossa Senhora de Nazaré está sempre intercedendo por nós. Por isso, um grande abraço e que interceda por você e por toda a sua família. Até o próximo encontro. Fui!